Música Querecemos amigos e irmãos que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É domingo, dia do Senhor, que a sua participação na missa, celebrando a Eucaristia, participando da comunhão, escutando a palavra de Deus, vivendo em comunidade, ajude a cada um de vocês a fazerem experiências à presença do Senhor, onde dois ou mais se reunirem em meu nome e eu estou no meio deles. Que nós encontremos com Jesus Cristo e possamos testemunhá-lo no mundo de hoje, também no mundo da comunicação. Na semana que estamos iniciando agora, no dia 19 até o dia 22, nós teremos aqui no Rio de Janeiro o décimo seminário de comunicação social. Esse seminário de comunicação social começou na época da jornada Mundia da Juventude, quando nós notamos e vimos que era importante e necessário com que padres, bispos, agentes de pastoral, pastoral da comunicação, tivesse uma formação, pudesse ter um aprofundamento para trabalhar melhor a comunicação. Pudéssemos ter pessoas que, de boa vontade, trabalham na comunicação, pudesse ter essa formação. E esse seminário começou há 10 anos. Estamos no décimo agora, nesse ano, 10 anos passados, da JMJ, Rio 2013. Estamos em 2023. E cada vez nós vemos que esse seminário torna-se uma atualização para todos. para quem já participa da comunicação, da PASCOM, como também para pessoas que se formaram, trabalham em comunicação, diante dos vários desafios que nós temos hoje. Igreja e inteligência artificial. É o tema deste ano. Os desafios da igreja dentro dos avanços tecnológicos. O Papa Francisco já falou sobre isso. E nós temos muitas discussões sobre essa questão da inteligência artificial. Sabemos que é um avanço. É um avanço, é um passo importante. Um lugar fácil de consulta, que nós temos aí várias opções para podermos encontrar e utilizar a inteligência artificial, que, na verdade, tem essa possibilidade de pesquisar tudo o que o conhecimento até hoje, pelo menos em geral, nós temos e poder dar uma resposta a nós. Nem sempre, evidentemente, está tudo correto. Cabe a nós olharmos, mas cabe a nós também aproveitarmos desse avanço tecnológico, que também tem seus perigos, tem as suas dificuldades. Muitas vezes assistimos um vídeo de uma pessoa falando, e não é. Apenas é uma questão de inteligência artificial que adaptou tanto a fotografia como também a voz, quanto também os lábios de alguém. Temos, muitas vezes, também pessoas que procuram mentir no seu trabalho, como se fosse uma pesquisa própria, e, na verdade, foi da inteligência artificial, como discernir, distinguir aquilo que é realmente uma pesquisa de alguém que procurou nos livros, nos conhecimentos, tanto do presente como do passado, e aquilo que é uma inteligência artificial, que a pessoa que consultou apenas como um teclar, uma palavra, e colocar diante de si toda uma questão de arrasoados. É um assunto muito interessante, muito importante, e como nós não nos deixarmos também levar pelas falsidades que uma inteligência artificial pode proporcionar. São assuntos importantes que não só são de comunicação, mas são de pastoral também, são questões doutrinárias, que a gente pode colocar na nossa boca e na nossa voz, questões doutrinárias erradas, e as pessoas acreditarem que nós falamos coisas erradas. Então, nós vemos que hoje temos que ver como distinguir, como chegar a algumas conclusões, e como não sermos levados diante das várias situações que existem, e aproveitar o avanço que faz parte um pouco da inteligência humana. Os homens levam para frente várias possibilidades, que nós saibamos que, às vezes, aproveitar daquilo que é a inteligência humana capaz de colocar-se a serviço de um trabalho para o ser humano, mas tomar muito cuidado quando isso é aproveitado de maneira errônea e leva a tantos disfarços e a tantas mentiras que possam ajudar as pessoas a se enganarem em muitos julgamentos seus e muitas conclusões também. Eis aí um assunto importante. E nesse décimo seminário de comunicação social, de terça a sexta-feira agora, teremos no Centro de Estudos do Sul Maré, aqui no Rio de Janeiro, e que nós sabemos que é um momento importante, é um seminário aberto a todos, a todas as pessoas interessadas na comunicação. Agradecemos a possibilidade da nossa arquidiocese oferecer também esse trabalho, essa pesquisa e essa discussão para toda a nossa comunidade. Que Deus abençoe e guarde a todos. Legenda Adriana Zanotto